E você que procura uma roupa diferente para o seu namorado, uma roupa que está na moda, um excelente caimento, olha, vem a Victor, que com certeza você vai encontrar a roupa que tem a cara do seu namorado, porque aqui é roupa de moda, de extremo bom gosto, qualidade, facilita pagamento. Coneção completa, social, casual, casual night, casual day, você entra na Victor, você sai completamente bem vestido. Retilínea, tricô, inverno, dê uma olhadinha aí nos modelos, gola careca, gola V. Olha, você vai a partir de R$ 29,90, todas essas peças aqui, por exemplo, são R$ 29,90, tá? Então venha que você vai encontrar, sapatos também, olha, você encontra. Aqui você encontra também o conceito de como vestir um tricô. O caimento, como é que fica, beleza. Agora aqui a gente vai falar de camisa social também, quantas cores, hein? Mais de 40 cores em camisa social, diversos colarinhos, você vai pagar só R$ 19,90, isso é presente para o dia dos namorados. Os namorados, então olha, não perca tempo, pensou em dar presente para o namorado, pensou em se vestir bem, deixar seu namorado um gato, é aqui na Victor's. Agora vamos mostrar aqui modal, tem céu, olha o caimento. Tem bem mais de 40 cores, tem céu da Santista, você também tem modal, quem conhece a fibra modal sabe do que eu tô falando. É um caimento perfeito, um toque perfeito por R$ 39,90. Olha só o preço, gente, vale, ele merece, claro que merece. Agora a gente vai mostrar o terno, gente, terno em microfibra. A quanto você tá fazendo? R$ 79,90, promoção válida até o dia dos namorados, você tem diversas cores de terno em microfibra e também temos uma promoção só para a loja do Shopping Aricanduva. Aricanduva, que inauguração, hein? É, no dimodal também por R$ 79,90. Você vai perder nem pensar, horário de Shopping, Shopping Aricanduva, BC Plaza, lá em Santo André, Shopping D, Internacional de Guarulhos, Avenida Paulista 2001, loja 25 e o telefone? 33 13 10 41, vem pra cá correndo. Você vai adorar, corre.